Olá amigos, sejam bem-vindos à Cutelaria Artesanal Peniel No primeiro comentário eu vou deixar o link aí do catálogo Com fotos, descrição, valores Pra você ter acesso a todo o nosso trabalho É mais de 100 modelos diferentes na nossa linha de produção Facas exclusivas nossas Toda totalmente idealizada e construída aqui Na Cutelaria Artesanal Peniel Totalmente artesanal pessoal, tá bom? Essas aqui são facas de cozinha e facas pra churrasco Essa aqui é uma faquinha pra cozinha Tem 4 polegadas e meia de lâmina Linda Aço 14C28N Aço sueco pessoal Um aço importado de excelente qualidade As talas em amora com pina mosaico Faca excelente pra sua cozinha Esse é um tamanho de faca que Geralmente as mulheres gostam Geralmente elas preferem facas pequenas Eu não sei porque esse gosto delas Mas elas preferem facas pequenas E geralmente os homens preferem facas maiores Essa aqui é uma faca pra churrasco Que o cliente me pediu Que fizesse ela um pouco menor do tamanho original No aço 14C28N também Esse aço é que a gente trabalha aqui Ficou linda essa faca Gostei muito Vou colocar esse tamanho na nossa linha de produção Aí pra churrasco pessoal As talas em jacarandá com pina mosaico Ficou demais, demais, demais Eu particularmente Como vocês sabem da minha sinceridade Da minha honestidade Como eu sempre falo aqui nos vídeos Eu ainda gostei mais desse tamanho aqui Do que o tamanho original dela Essa daqui se eu não me engano É a Chef Churrasco P1 A P2 Ela é mais ou menos desse tamanho aqui assim O tamanho dela original Só que esse tamanho aqui ficou perfeito Ficou perfeito, perfeito mesmo Eu gostei, ficou um pouco mais leve Mais fácil você controlar aí no seu churrasco Tá bom? Linda também essa faca aqui Chef Churrasco P2 E essa daqui É Era uma faca dessa Que o cliente pediu que fizesse Com 6 polegadas Uma polegada e meia a mais Olha aí como ficou Linda também essa faca Posso até dizer que É uma peixeira Com 6 polegadas Essa faca aqui Ela ficou bem parecida com o modelo da peixeira Uma peixeira com 6 polegadas Ficou excelente pra cozinha essa faca Vai entrar na nossa linha de produção também Esse tamanho Porque pessoal É os tamanhos É o cliente que escolhe Tá certo? É 4 polegadas 5, 6, 7, 8, 9 Até 9 polegadas aqui Eu faço Tá bom? No aço inox também 14C28N Esse aço eco que a gente trabalha aqui Top demais Pra vocês que querem aí Uma faca dessa aqui ó Serve até pra quem O cara que tá pescando Uma facinha dessa também aqui ó Gosta de pescar Todas as duas facas aí ó Ótimo Excelente aí ó Pra pescaria ó Apesar de serem facas pra cozinha Mas são facas pra pescaria excelente Pra tratar peixe Pra você tá cortando as linhas ali Cordas Excelente Perfeita essa faca essa aqui pra isso pessoal Podem pedir Que vocês não vão Se arrepender Essa daqui Eu acho que tá melhor ainda Por causa do comprimento dela Às vezes pega um peixe Mais largo Um peixinho maior Precisa ter mais profundidade Essa aqui Ficou melhor Tá bom? Temos vários modelos De facas de cozinha E facas de churrasco No nosso catálogo também Todas produzidas No aço 14C28N Que é um aço Excelente Um dos melhores aço Hoje Disponível no Brasil Pra facas Em inox Um abraço